Antes de a gente começar, eu gostaria de fazer uma homenagem àqueles que, de fato, merecem por abrilhantarem o futebol e não hoje, por jogar, mas por trazer o futebol e para a nossa cidade. Em primeiro lugar, ao nosso amigo Rubem Rodríguez, que está aqui, por ser certificado, ao vivo e apontar a você. Marcos Roberto, que as pessoas que saem, a gente vai para a nossa cidade, são os filhos deles. Charles Valério. Charles, o nosso amigo Charles Bonfim. Próximo dia, o que é o dia de hoje. Obrigado, 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 obrigado. Já fez o que é esse, aí, peraí. E você quer que Charles não é velho, não, por isso. O nosso amigo Paulo Matos. Alto Matos, irmão de Paulo Matos, que também trouxe a modalidade do Rio de Janeiro para a nossa cidade. Obrigado, nosso forte abraço. Jogar o Xbox. Gingadinho, que vai fi? Jogar o Xbox. Jogar o Xbox. Jogar o Xbox. com o seu autoridade e o nosso professor João Henrique que tem um paciência em nos ensinar um pouco desse esporte e é isso aí